Boa noite, pessoal. Continuando o estudo de matemática financeira, vamos ver hoje juros simples. O que é juros simples? Ele é um juro que incide sempre sobre o valor do capital, que é o valor inicial, certo? Ele é pouco usado, não é muito usado, mas você pode emprestar, por exemplo, um dinheiro para alguém e a pessoa pagar o juro todo mês. Ela não vai pagar o principal, vai pagar o juro todo mês. Então, nesse caso, a gente faz a conta de juros simples, né? Porque como ela não vai pagar nada do capital, é só o juro, aí vai pagar esse valor todo mês. Você pode fazer a conta usando o juro simples, tá? Então, ele é um valor que você calcula sempre em cima do capital. A fórmula utilizada é essa aqui, ó. Juro é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. O C é o capital, J é o juro, I é a taxa, que é dada em porcentagem, tá? E T é o tempo. O montante é o capital mais o juro. Quando a gente usa essa fórmula aqui, capital vezes a taxa vezes o tempo, nós temos que pegar a taxa e dividir por cem. Tem pessoas que gostam de usar essa fórmula dividindo ela por cem, porque aí pega o valor da taxa sem transformar ela em número decimal, tá? Mas eu prefiro usar essa daqui, fica a critério de vocês, tá? Que eu gosto de dividir a taxa por cem antes de jogar na fórmula. Agora, uma observação. A taxa e o tempo devem referir-se sempre à mesma unidade. Se a taxa for mensal, o tempo tem que ser em meses. Se a taxa for anual, o tempo tem que ser em anos. Se for ao contrário, se o enunciado do problema der ao contrário, a gente tem que fazer as transformações devidas, tá? Temos que fazer as conversões. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, emprestei dois mil reais, então meu capital é dois mil, tá? Há juros simples de quatro por cento ao mês. Então, a taxa é quatro por cento ao mês. O empréstimo deverá ser quitado em três meses. Então, o tempo é três meses. Qual será o valor da quitação? Então, nós temos que calcular aqui primeiro o juro, né? A taxa tá ao mês, o tempo também tá ao mês. Então, não tem transformação nenhuma pra fazer. A não ser pegar esses quatro por cento, dividir por cem, que dá zero vírgula zero quatro. Agora, vamos jogar na fórmula. Juro, né? É igual capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, o juro vai ser o capital, que é dois mil, vezes a taxa, que é zero vírgula zero quatro, vezes o tempo, que é três. Pra ficar mais fácil pra multiplicar, nós vamos pegar esse dois mil aqui, multiplicar por quatro, que vai dar, ó, dois vezes quatro, oito. Então, oito mil. Tá? Como aqui nós temos duas casas depois da vírgula, nós vamos cortar dois zeros aqui, pegar isso aqui e multiplicar por três. Então, oitenta vezes três é duzentos e quarenta, tá? Porque aqui tem duas casas depois da vírgula. Uma, duas. Ficou oitenta. Oitenta vezes três, duzentos e quarenta. Então, ele quer saber o valor da quitação. Aí, nós temos que calcular o montante, que é igual capital mais o juro. Então, eu vou pegar o dois mil mais duzentos e quarenta. Então, o nosso montante vai ser dois mil duzentos e quarenta, tá? Então, ele vai pagar dois mil duzentos e quarenta. Certo? Esse aqui é o valor do montante. Então, o valor da quitação vai ser dois mil duzentos e quarenta. Agora, vamos a um segundo exemplo. Calcular os juros simples produzidos pela aplicação de três mil e seiscentos reais a taxa de quinze por cento ao ano durante seis meses. Então, eu tenho aqui, calcular o juro, né? Calcular o juro simples produzido pela aplicação de três mil e seiscentos. O capital é três mil e seiscentos. A taxa é quinze por cento ao ano durante seis meses. Então, a taxa, ela tá ao ano. Pra mim, transformar ela ao mês, eu tenho que pegar esse quinze aqui, ó, dividir por doze, tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Eu vou pegar quinze, dividir por doze, né? Que vai dar um vezes doze, doze. Sobra três. Três é menor que doze, coloca vírgula, acrescenta o zero. Trinta dividido por doze, dá dois, né? Porque três dá trinta e seis, passa. Então, vinte e quatro. Sobra seis. Já tem a vírgula, queria que sessenta o zero. Ficou sessenta dividido por doze, que dá cinco. Cinco vezes doze, sessenta. Então, dá um vírgula vinte e cinco, né? Então, essa taxa, ela vai ser um vírgula vinte e cinco ao mês. Porque você viu que ela tá ao ano? Então, transformando ela ao mês, que nós fizemos, pegamos quinze, dividimos por doze, deu um vírgula vinte e cinco ao mês e o tempo de seis meses. Só que, pra gente calcular, jogar aqui na fórmula, que é juros igual capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Eu vou dividir isso aqui por cem, né? Então, um vírgula vinte e cinco, dividido por cem. Tá? Então, vai dar duas casas pra esquerda, ó, vinte e cento e vinte e cinco. E a vírgula tá aqui, eu tenho que andar duas, não tem, acrescenta dois zeros. Então, a vírgula tá aqui, um, dois, zero vírgula zero, cento e vinte e cinco. Então, o juro vai ser o capital, que é três mil e seiscentos, vezes zero vírgula zero, cento e vinte e cinco, vezes o tempo, que é seis. Pra ficar mais fácil, eu vou pegar esse trinta e seis, multiplicar por cento e vinte e cinco, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, cento e vinte e cinco, né? Vezes trinta e seis. Seis vezes cinco, trinta, vão três, seis vezes dois, doze, e três, quinze. Seis vezes dois, doze, três, quatorze, quinze. Vai, irmão, seis vezes um, seis, e um, sete, né? Três vezes cinco, quinze, vai um, três vezes dois, seis, e um, sete. Três vezes um, três. Zero, cinco mais cinco, dez, vai um, sete, sete, quatorze, com um, quinze, vai um, três e um, quatro. Quatro mil e quinhentos. Então, vai ser quatro mil e quinhentos. Trinta e seis vezes cento e vinte e cinco. Tem dois zeros aqui, acrescento dois zeros. Só que aqui eu tenho quatro casas depois da vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Esse zero aqui tudo corta. Isso aqui vezes seis. Então, ficou quarenta e cinco vezes seis. Certo? Quanto que dá quarenta e cinco vezes seis? Seis vezes cinco, trinta, vão três. Seis vezes quatro, vinte e quatro. E três, vinte e quatro, vinte e sete, né? Então, o juro é de duzentos e setenta. Tá? Ó, calcular o juro. Só pedir o juro, né? Então, o juro é de duzentos e setenta. Vamos ver aqui agora um terceiro exemplo. Ó, eu tenho qual capital que produziu trezentos reais a vinte por cento ao trimestre durante nove meses. Viu que a taxa tá ao trimestre? Mas durante nove meses, nove meses tem três trimestres, né? Então, ele quer saber aqui o capital que produziu o juro de trezentos reais a taxa de vinte por cento ao trimestre, né? E o tempo vai ser três trimestres. Porque nove meses dá três trimestres. Só que eu vou pegar esse vinte por cento aqui e vou dividir por cem. Corta aqui, dá zero vírgula dois, né? Corta um zero com um zero. Dois dividido por dez, zero vírgula dois. Então, eu vou pegar aí a mesma fórmula, né? Juro igual capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Que é CIT. Produziu trezentos reais de juro. Ele quer o capital. A taxa de zero vírgula dois vezes três. Então, vai ficar trezentos. Zero vírgula dois vezes três dá zero vírgula seis C. Então, zero vírgula seis C é igual a trezentos. Então, vai ficar trezentos dividido por zero vírgula seis. Vamos dividir, ó? Vou pegar aqui, ó. Trezentos. Vamos dividir por zero vírgula seis. Aqui eu acrescento um zero, corto esse zero e essa vírgula. Ficou três mil dividido por seis, que vai dar cinco vezes seis, trinta. Sobrou dois zeros que vem pra cá. Então, deu quinhentos, né? Então, aqui, ó. Trezentos dividido por zero vírgula seis deu quinhentos. Então, o nosso capital aqui é de quinhentos reais, certo? Vamos agora para um quarto exemplo, né? Determine o tempo. Então, nesse exercício aqui, ele quer o tempo. Tá? Em que, aplicando doze mil reais, então, meu capital é de doze mil reais. Que rendeu juros de duzentos e quarenta. Rendeu juros de duzentos e quarenta. A taxa de zero vírgula dois por cento ao mês. Tá? A taxa de zero vírgula dois por cento ao mês. Vou pegar esse zero vírgula dois, dividir por cem. Eu tenho que andar duas casas pra esquerda. Tá aqui, né? Acrescento dois zeros. A vírgula tá aqui, um, dois. Zero vírgula zero dois. Então, eu vou pegar aqui juro, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, o juro é duzentos e quarenta, tá? O capital é de doze mil, vezes a taxa, que é zero vírgula zero zero dois. Vezes o tempo, que é o que a gente quer achar. Então, vai ficar duzentos e quarenta. Doze vezes dois, dá vinte e quatro mil, né? Esses três zeros aqui. Eu tenho três casas depois da vírgula, ando aqui, ó. Uma, duas, três. A vírgula ficou aqui, esse zero aqui perde o valor. Então, vai ficar duzentos e quarenta igual a vinte e quatro T. Vinte e quatro T é igual a duzentos e quarenta. O tempo vai ser duzentos e quarenta dividido por vinte e quatro. Vinte e quatro dividido por quatro dá dez. Então, dá dez meses. Certo? Vamos ver aqui agora um quinto exemplo. Olha. Qual é a taxa? Ele quer a taxa. Mensal, né? Que é aplicado ao capital de vinte mil Em três anos, rende trinta e seis mil. Então, o tempo é de três anos. Ele quer taxa mensal, tá vendo? Então, três anos corresponde a trinta e seis meses, né? Que é transformando três anos em mês. Um ano são doze meses. Três vezes doze, trinta e seis. Então, dá trinta e seis meses. Então, vamos calcular aqui, ó. Juro é igual capital. Vezes a taxa. Vezes o tempo, né? Aí, ele rendeu o juro aqui de trinta e seis mil. Então, o juro é trinta e seis mil. O capital é de vinte mil. Ele quer a taxa, né? Quer ir o tempo de trinta e seis. Então, vai dar trinta e seis mil. Aqui, dois vezes trinta e seis dá setenta e dois. Um, dois, três, quatro, zeros, né? Então, um, dois, três, quatro. Deu setecentos e vinte mil. E, trocando a ordem aqui, ó. Deu setecentos e vinte mil. E é igual a trinta e seis mil. Vai ficar trinta e seis mil dividido por setecentos e vinte mil. Corta três zeros aqui, três zeros aqui. Ficou trinta e seis dividido por setecentos e vinte. Vamos dividir, ó. Trinta e seis dividido por setecentos e vinte. Trinta e seis é menor? Coloco zero, a vírgula, acrescento zero. Ainda trezentos e sessenta, ainda é menor. Então, coloco outro zero aqui e acrescento aqui. Vai dar cinco, né? Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes dois, dez. Vai um. Cinco vezes sete, trinta e cinco. E um, trinta e seis. Zero vírgula zero cinco. Zero vírgula zero cinco. Que vezes cem vai dar cinco por cento ao mês. Então, a taxa é de cinco por cento ao mês. Então, com essa lista aqui, vocês resolvem do exercício onze ao quinze, tá? Qualquer dúvida, pode procurar no privado. Não tem problema nenhum, tá? Eu tiro qualquer dúvida que vocês quiserem. Mas não deixem de fazer e postar, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite.